A igreja fica em pé Oh Deus maravilhoso, aleluia Glória a Jesus É a promessa de Jesus Pra aqueles que estão buscando E só recebe quem busca Se não estiver duvidando E só recebe quem busca Se não estiver duvidando Queima, queima Queima mesmo agora Queima, queima Queima mesmo agora Queima todo o pecado E manda a tristeza embora Queima todo o pecado E manda a tristeza embora Tu, irmão que já perdeu Agora por isso chora Comece a buscar de novo Que Ele te dá a vitória Abra o teu coração Que Ele quer entrar agora Nos corações dos humildes Aonde que Ele mora Nos corações dos humildes Aonde que Ele mora Queima, queima Queima, queima Queima mesmo agora Queima todo o pecado e manda a tristeza embora Queima todo o pecado e manda a tristeza embora Hoje tem muitas igrejas que falam e se ignoram Dizem que não é pros nossos dias, que só foi pra igreja de outrora Mas nosso Deus é o mesmo, não mudou e nem foi-se embora Ele está aqui em nosso meio, está operando agora Ele está aqui em nosso meio, está operando agora Queima, queima, queima mesmo agora Queima, queima, queima mesmo agora Queima todo o pecado e manda a tristeza embora Queima todo o pecado e manda a tristeza embora Hoje tem muitas igrejas que falam e se ignoram Dizem que não é pros nossos dias, que só foi pra igreja de outrora Mas nosso Deus é o mesmo, não mudou e nem foi-se embora Ele está aqui em nosso meio, está operando agora Ele está aqui em nosso meio, está operando agora Queima, 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 queima mesmo agora Queima, queima, queima mesmo agora Queima todo o pecado e manda a tristeza embora Queima, queima, queima todo o pecado e manda a tristeza embora Glória a Deus, aleluia Queima, 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 queima todo o pecado e manda a tristeza embora Comece a buscar de novo, que Ele te dá a vitória Abra o teu coração, que Ele quer entrar agora Nos corações dos humildes, aonde que Ele mora Nos corações dos humildes, aonde que Ele mora Queima, queima, queima mesmo agora Queima, queima, queima mesmo agora Queima todo o pecado e manda a tristeza embora Queima, queima, queima mesmo agora 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 Queima, queima mesmo agora Saúdo a todos com a bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo Eu tenho em mãos uma pergunta A qual será lida e respondida Pastor Luiz Mendes Quero saber se a plenitude da divindade Habita em Jesus Cristo Desde que Ele nasceu Ou desde que Ele foi batizado Ou desde que Ele foi glorificado Assentando-se à destra de Deus É uma pergunta Inteligente Veja você, irmão, que fez essa pergunta No grego Existe um termo Pleroma Que significa Totalidade As escrituras sagradas claramente nos mostram Que em Jesus Está a totalidade Da divindade Colossenses capítulo 1 Versículo 19 Porque foi do agrado do Pai Que toda a plenitude nele habitasse Ainda Colossenses capítulo 2 Versículo 9 Porque nele Habita corporalmente Toda a plenitude Da divindade O irmão quer saber Se a plenitude Da divindade Habita em Jesus Desde que Ele nasceu Ou se passou a habitar Por ocasião Do seu batismo Ou De sua glorificação Subindo ao céu E assentando-se À direita de Deus Jesus Cristo Nasceu Deus Ele não se tornou Deus Por ocasião do batismo Ele nasceu Deus Vamos para as escrituras No evangelho de Cristo Segundo escreveu João Capítulo 1 Versículo 1 Está escrito No princípio Era o verbo O verbo estava com Deus E o verbo Era Deus Fique-se bem Nessa expressão O verbo Era Deus Agora você vai Para o versículo 14 Do evangelho de João O evangelho Segundo escreveu João Capítulo 1 E o verbo Se fez carne E habitou Entre nós Ora Se o verbo Era Deus E o verbo Se fez carne Deus Se fez carne O que Paulo Chama de Mistério Da piedade Primeiro Da carta de Timóteo Capítulo 3 Versículo 16 E sem dúvida alguma Grande é o mistério Da piedade Aquele Aquele Quem? Deus Que se manifestou Em carne Foi justificado Em espírito Visto dos anjos Pregado Aos gentios Crido No mundo E recebido Acima Na glória Jesus Nasceu Como Deus Encarnado Emmanuel Ele nasceu Emmanuel Evangelho De Cristo Segundo escreveu Mateus Capítulo 1 Versículos 22 E 23 Tudo isso Aconteceu Para que se cumprisse O que da parte Do profeta Fora dito Este uma virgem Conceberá E dará-los Um filho E o seu nome Será Emmanuel Que quer dizer Deus Conosco Veja bem Irmão Se aceitarmos A ideia De que Jesus Não tinha A divindade Em si E que ele A recebeu Por ocasião Do batismo Jesus Não tinha O Espírito Santo Em si Ele o recebeu Por ocasião Do batismo Você coloca João Batista Em um patamar Acima de Jesus Sabe por quê? Porque João Batista Foi cheio Do Espírito Santo Desde o ventre De sua mãe Olha Se João Batista Que foi Gerado Gerado Pela via sexual Foi cheio Do Espírito Santo Desde o ventre De sua mãe Pensemos em Jesus Que foi gerado Pela obra Pela graça Pela graça Do Espírito Santo Evangelho de Cristo Segundo escreveu Mateus Capítulo 1 Versículo 20 O que nela Está gerado É do Espírito Santo Você me pergunta Então como explica Se Jesus Se Jesus Já tinha O Espírito Santo Desde que nasceu O Espírito Santo Deus estava Tabernacularizado Manifestado Naquele corpo Por que então Por ocasião Do seu batismo O Espírito Santo Vem sobre ele Em forma De pomba Isso não Nos dá A compreensão De que só ali Ele recebeu O Espírito Santo Não Ali foi uma Demonstração Para João Batista Ouçamos o que Está escrito No Evangelho De Cristo Segundo escreveu João Capítulo 1 Versículos 33 e 34 João Batista Batista disse sim Falando em relação Aquele episódio Quando o Espírito Veio sobre Jesus Em forma De pomba Por ocasião Do seu batismo Repito Evangelho Segundo escreveu João Capítulo 1 Versículos 33 e 34 E eu não O conhecia Mas aquele Que me enviou A batizar Com água Esse me disse Sobre aquele Que vires Descer O Espírito Santo Sobre ele Pousar Sobre ele Esse é o que Batiza Com o Espírito Santo E eu tenho Testificado Que ele É o Filho De Deus Foi uma Demonstração Para João Para João Batista Para que ele Tivesse a plena Certeza De que Jesus É o Filho De Deus Jesus Cristo Como eu já disse No início Ele não tornou-se Deus Por ocasião Do seu batismo Ele nasceu Emmanuel Nasceu Deus Quer outra Escritura Evangelho Segundo Escreveu Mateus Capítulo 2 Versículo 11 Quando aqueles Magos Vieram Atraídos Guiados Por uma estrela Eles chegaram Até Jesus Repito Evangelho Segundo Escreveu Mateus Capítulo 2 Versículo 11 E entrando Na casa Acharam O menino Com Maria Sua mãe E prostrando-se O adoraram O fato Dos magos Adorarem A Jesus Denuncia Que ele Era Deus Porque há Uma escritura No evangelho Segundo Escreveu Mateus Capítulo 4 Versículo 10 Ao Senhor Teu Deus Adorarás E só Ele Servirás O Mombrana Na mensagem A divindade Explicada Parágrafo 148 Ele reconhece A divindade De Jesus Mesmo Antes Do seu Batismo Ouçamos Deus É um Espírito João 4 24 Ele mudou A sua forma Fazendo-se Carne Na manjedoura Sobrou Estrume O pequeno Jeová Chorando Como o bebê O pequeno Jeová Brincando Como o menino O carpinteiro Como o trabalhador Jeová Na cruz Senhor Continue Vos abençoando Porto Tios Poe Poe En stake